Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar com você para rezarmos juntos mais um dia da quarentena de São Miguel Arcanjo. Que nós possamos gritar juntos no dia de hoje, quem como Deus? Ninguém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria! Chegamos ao vigésimo dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Já estamos na metade do caminho. É muita graça, é muita bênção que nós já alcançamos até aqui. Mas guarde algo, nós estamos na metade. Tudo o que vivemos, Deus quer mais. O melhor da quaresma está por vir. Então não desanime, tenha perseverança. Anime as pessoas a continuarem na quarentena de São Miguel Arcanjo. Infelizmente, algumas pessoas vão parando pelo caminho. Elas vão desistindo da oração. Mas a nossa alegria é que mais pessoas estão fazendo parte da nossa família. Então não tenha preguiça espiritual. Seja um evangelizador. Envie este link para várias pessoas. Convide-as a entrar para esta família. A quaresma de São Miguel Arcanjo. Quem não rezou até hoje, é melhor que comece agora. E daqui para frente, Deus tem um momento certo para se revelar no coração de cada um. Então faça a sua parte. Coloque nas suas intenções as pessoas pelas quais você está orando no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com amor e muita fé as orações próprias da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convido você a rezar comigo a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Vamos responder com muita fé a cada invocação, rogai por nós. Responda alto. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Você já pode continuar colocando as suas intenções nos comentários. Coloque o seu nome, a cidade, o estado aonde você está. E o nome das pessoas pelas quais você está orando hoje, nesta quaresma de São Miguel Arcanjo. Façamos com fé a nossa consagração. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, para que não pereçamos no Supremo Juízo. Repitamos juntos isso. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, para que não pereçamos no Supremo Juízo. Amém. Convido você a rezar comigo a oração a São Miguel Arcanjo para alcançar libertação. Reze com fé esta poderosa oração. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, Vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas E iluminai meus caminhos com a luz de Tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, Sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. 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 Belíssima oração. Que por intercessão de São Miguel Arcanjo, alcancemos a graça que colocamos para esta quaresma. Principalmente, uma conversão sincera do coração. Não poderíamos terminar a oração de hoje sem saudar a Santíssima Virgem Maria, rezando juntos, Augusta Rainha. Rezemos, Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Quem não faz a quaresma de São Miguel Arcanjo, não perde nada, mas deixa de ganhar muito. Nós que estamos realizando esta quaresma, sabemos como a nossa alma é fortificada, como que o arcanjo combate e luta a nosso favor. Finalizando, vamos clamar a bênção de Deus para você, para a sua família, para as suas intenções. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, concedei ao vosso povo perseverança, alegria e fé, para que possamos trilhar juntos esta jornada, esta caminhada, que é a quaresma de São Miguel Arcanjo. que sejamos curados, livres e libertos, para a honra e glória do teu nome. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre vossa família, e permaneça. A bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Espero por você, amanhã, para rezarmos juntos mais um dia da quarentena de São Miguel Arcanjo. Gratidão, você está comigo neste momento de oração. Deus abençoe sempre. Deus abençoe.